Muito boa noite a todos vocês. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no painel Haddad, na OU TV e nas redes sociais, meu querido amigo, deputado federal Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro. Marcelo, como é que você está? Querido Haddad, que bom estar te vendo nessa vida hoje em dia remota, nessa vida estranha, mas é um prazer imenso conversar com você aqui no teu canal, é um prazer imenso estar com vocês. E que bom que a gente vai poder conversar sobre tudo que está acontecendo. Estou aqui vivendo nessa pandemia só com família e trabalhando demais. Agora a gente não pode dizer, olha, tem que parar de trabalhar porque eu vou para casa. Não tem nem mais essa desculpa, então trabalha o dia inteiro. Você sabe que a gente perde a noção de quando é domingo, quando é sábado, quando é segunda, quando é oito da noite e quando é oito da manhã, virou um roda moinha isso aqui, né? Mas enfim, pelo menos a tecnologia está nos permitindo, nos nossos afazeres de professor, de, no teu caso, deputado, manter alguma interação, né? E eu, obviamente, quero te perguntar, em primeiro lugar, porque eu não vou deixar para o fim da entrevista o que está todo mundo querendo saber agora, né? Mas eu tenho certeza que essa pergunta vai inaugurar uma entrevista que vai abrir horizontes. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, ansioso por uma solução para o país, porque está desgovernado, está sem rumo. Eu queria que você desse a sua versão sobre o que se passou no Rio de Janeiro e a sua decisão de não se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Então eu queria que você apresentasse o cenário para as pessoas e a gente, a partir daí, pudesse explorar. Fernando, a situação do país é muito grave. Eu acho que a gente vive um pior momento da República Brasileira. E aí muita gente pode falar assim, não, mas o pior momento foi a ditadura civil-militar. Nós temos um governo fascista em curso. O fascismo não vai chegar no Brasil por uma medida provisória. O fascismo não é algo que vai acontecer, né? O fascismo não é uma ameaça, porque Bolsonaro é um fascista. Isso não temos dúvida. Nem ele tem dúvida. Aliás, nunca teve. Mas existe um governo fascista, um projeto fascista. E que, num momento de pandemia, significa a morte de milhares e milhares e milhares de brasileiros. A democracia não é algo que supera qualquer governo. Ela pode ser destruída. Ela pode ser destruída. Como já foi. E é a primeira vez, Fernando, que a gente tem um governo de centro-direita, de um projeto autoritário, de restrição de democracia, com apelo popular. O governo Bolsonaro tem apelo popular. A gente precisa entender que nós corremos dois sérios riscos. De um golpe de Estado ou de uma reeleição do Bolsonaro. As duas coisas representariam o fim completo à democracia. Pode parecer contraditório, mas o Bolsonaro disputa uma eleição e ganha isso ao fim da democracia? Provavelmente sim. Provavelmente que ele, legitimado a fazer o que já fez o primeiro governo, é, sem dúvida alguma, o fim completo à democracia brasileira. Então, diante desse quadro, e a gente vai poder aqui aprofundar o que é que eu estou chamando de fascismo, o que é que eu estou aqui, o que é que eu estou dizendo que esse projeto Bolsonaro é um projeto fascista, onde é que mora isso? Eu sou do Rio de Janeiro, ele também. A gente se conhece e se enfrenta de longa data. O que é essa relação dele com as milícias, de onde vem, acho que a gente pode, deve falar. Bolsonaro vem de um esgoto político muito perigoso. Bolsonaro representa a relação entre crime, polícia e política, como há muito tempo a gente não vê nacionalizado. Então, a minha atitude de dizer, olha, eu estou bem colocado nas pesquisas do Rio de Janeiro, estou no empate técnico em primeiro e segundo lugar, ali, com chance do segundo turno, e eu estou dizendo o seguinte, abro mão de ser candidato. Por quê? Já fui candidato duas vezes, em condições, inclusive, muito piores do que essa. Eu fui candidato em 2016, você também, e você sabe o que representou ser candidato em 2016. Era muito pior do que ser candidato agora. Você, talvez, seja o maior testemunho que eu tenho do quanto foi difícil ser candidato em 2016, em melhores formas. Fui candidato em 2012, quando ninguém me conhecia, enfrentando Rodrigo Maia e Eduardo Paes. Então, já fui candidato em situações adversas, muito piores do que agora. Só que agora, não é uma questão de adversidade eleitoral, é outra situação, é outra conjuntura, não tem cabimento. Nós temos uma candidatura, o PSB, o PDT, está com outra, o PCdoB, pode ser que venha, mas não sabe. Ou seja, nós não podemos estar cada um varrendo o seu quintal, cada um olhando para o seu projeto pessoal, e um tufão vindo atrás e arrancando a casa das pessoas. O projeto fascista é um projeto em andamento, ele está acontecendo, ele não é uma ameaça, ele é um fato, hoje em dia, no Brasil. Então, as forças comprometidas com a democracia precisam tomar atitudes. Nós temos que estancar essa divisão que hoje acontece na esquerda, nós temos que estancar a divisão que hoje acontece na democracia, porque se não fizermos isso, seremos julgados de forma muito cruel pela história. E nós podemos perder algo muito maior do que perder uma eleição. Podemos perder o direito a ter eleição. Isso está em risco. Ah, mas você está exagerando. Não, não estou exagerando. Eu conheço bastante o Bolsonaro, entendo, acompanho de perto a sua história, do que ele é capaz e o quanto ele é um ser incapaz. Então, o que está colocado hoje é muito grave. Eu estou fazendo um gesto, evidentemente eu queria ser candidato, tinha um projeto, estou abrindo mão de um projeto para dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma coisa, vamos colocar na mesa, vamos olhar no olho, porque, ah, mas tem diferenças entre o PDT e o PT, tem mágoas, ok, nós dois conversamos muito sobre isso, ok. E eu não sou um juiz, Fernando, eu não sou um juiz para dizer de que lado está certo, se essa crítica é justa ou não é. Eu estou partindo do princípio que toda crítica, toda divergência é legítima e é justa. Eu parto desse princípio. Agora, nenhuma delas pode ser comparada ou pode ser nesse momento colocada à frente do que nos coloca como necessidade de estarmos juntos, que é o enfrentamento ao fascismo e defesa da democracia. Então, é uma atitude para chamar a atenção. Porque eu posso disputar uma eleição, posso ir para o segundo turno, posso ir para o segundo turno, mas o fascismo colocado no Brasil e a gente está aqui pensando nos nossos projetos, não é isso o mais importante agora. Então, o que está acontecendo? As possibilidades de capitais que nós estamos batendo cabeça. Falando objetivamente, você estava com mais questões internas ao PSOL para resolver ou externas ao PSOL envolvendo PDT, PSB, uma vez que o PT estava muito disposto a apoiar a tua candidatura. O que de fato pesou na tua decisão? Problemas internos ou externos? Ou os dois? Não, não. Mais externos do que internos, mas eu não vou... Você me conhece, às vezes eu exagero na sinceridade, mas é melhor, né? Mas tinham questões internas também. Mas nós tínhamos maioria do PSOL para aprovar a aliança. Mas é claro que você, diante do fascismo, com vida ameaçada, você sabe que eu vivo com ameaça há muitos anos e não é uma ameaça qualquer, né? A milícia matou meu irmão, eles mataram a Marielle, ameaça sobre minha família. É um negócio muito grave, não é brincadeira. Não é brincadeira você andar com carro blindado, escolta armada, enfim, não ter liberdade, não é muito sério. Você passar por isso, você exige o mínimo de seriedade em qualquer projeto que você entra. Porque a tua vida está ali, a qualquer momento você pode perder. Ninguém tem ideia do que é viver sob uma ameaça de máfia. Porque milícia é máfia, a gente prendeu os caras, a gente enfrentou os caras. Eles já mostraram que são capazes, né? Mataram uma juíza, mataram a Marielle, enfim. Então, não é uma brincadeira um negócio desse. Aí você enfrentar essa situação, você enfrentar o Bolsonaro que eu estou no olho do furacão dele ali, né? A milícia bolsonarista me tem ali como um dos focos principais. Uma chuva de fake news intermináveis que vai destruindo você por dentro. Uma fragilidade estrutural grande do PSOL, né? Uma fragilidade muito grande, fragilidade material, estrutural, terrível. Mas isso a gente sempre teve, é verdade, isso não era uma novidade. Mas, diante do novo desafio, é. E as disputas internas, sem dúvida, desanimam. Mas não seriam impeditivas. Desanimam e desanimam, né? Lança a candidatura para dizer que eu não quero aliança com o PT. Nessa altura do campeonato, eu entendo o sectarismo. Sempre entendi. Mas o sectarismo, no momento do fascismo, ele passa a ser irresponsabilidade. E a irresponsabilidade é não ter a obrigação de ter paciência. E não tem. Então, tive alguns problemas internos, mas não foram os decisivos. Agora, sem dúvida alguma, você vê a divisão do campo democrático colocada com essa falta de estrutura, e no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro, isso é muito grave. A gente precisa fazer alguma coisa, porque senão, fica todo mundo discutindo como nós vamos chegar em 2022 e pode não ter a eleição em 2022. Quem hoje garante? Quem hoje, Fernando, pode assinar embaixo, terá a eleição em 2022? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode garantir isso. Porque está em risco a democracia. Se depender do Bolsonaro, não tem a eleição. Ou alguém tem dúvida disso? Se depender da alta cúpula bolsonarista, não tem a eleição em 2022. É uma correlação de forças. Pode ser que ele, midindo, ache que tenha mais força. Então, é muito grave. As medidas foram mais externas que internas, mas eu tive problema interno também. Marcelo, você talvez seja a pessoa mais indicada no país para explicar para os brasileiros, a partir da tua visão no Rio de Janeiro, que é muito particular, porque você conhece as entranhas do fenômeno bolsonarista. Talvez você seja a pessoa mais indicada para contar um pouco para os brasileiros que estão nos assistindo. O que é esse fenômeno? Como é que ele dialoga? Como é que alguém que prega a palavra de Cristo no púlpito pode estar com a mesma pessoa que tem apoio de esquadrões da morte na periferia? Ou que achaca moradores das comunidades pobres do Rio? Como é que é isso na cabeça da pessoa? Que fenômeno é esse? E com tantas denúncias, tantas que se avolumam. Porque agora as denúncias estão partindo dos ex-aliados. Então, elas têm uma fidedignidade muito maior, porque a pessoa está contando o que viveu. Não está, eu ouvi dizer. Não, eu ouvi acontecer. Tem muito oportunismo nisso? Claro que tem. A gente sabe que essas pessoas não deveriam nem estar com o Bolsonaro dois anos atrás. Então, agora, estão contando coisas com provas, com nomes, com data de reunião, com horário da reunião. Não é uma invenção. Tem uma situação. Explica um pouco para os brasileiros, a partir aí da tua experiência, da tua vivência, você que esteve envolvido em muitas operações que levaram à cadeia. Acho que dezenas ou centenas de criminosos. Eu queria que você contextualizasse um pouco o... Quando você se tornou realmente uma figura nacional, que foi justamente no combate à milícia, na época que nem bolsonarismo existia. É, é verdade. Eu tenho uma explicação um pouco mais longa sobre isso, mas acho que vale a pena. Eu fiz a CPI... O que a gente pode falar à vontade? Quem quiser assistir, assiste. Quem quiser parar, pare para assistir o final depois. É bom. Seguinte, eu fiz a CPI das milícias em 2008. Foi em 2008. Eu entrei... Isso é muito curioso. Porque eu me tornei deputado em 2007. A eleição foi em 2006. Em 2006, a milícia matou meu irmão. A milícia assassinou meu irmão. Meu irmão tinha 34 anos, duas filhas pequenas. E foi um desespero na minha família. A gente nunca tinha vivido isso. Eu venho de... Eu morei na periferia a minha vida inteira. Eu sempre convivi muito com a violência. Perdi vários amigos para a relação do tráfico, polícia. Mas quando acontece com um irmão, irmão de pai e mãe, é muito diferente. Meu irmão foi brutalmente assassinado pela milícia em 2006. Não teve nada a ver comigo. Foi no meio da campanha, do campo em que eu virei deputado. E eu fui eleito junto com vários milicianos. Eleitos também. Deputado estadual. E eu... Minha família destroçada. Entrei naquele... Eu era o único deputado do PSOL eleito. Governo do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral tinha acabado de ser eleito pela primeira vez. Eu era o único deputado de oposição. Dos 70 deputados estaduais, eu era o único de oposição. A vida era dura. Aí eu... E cheio de milicianos eleitos. Deputado comigo. Eu... Ou eu enfrentava, Dade. Ou eu dava uma de forte dança. Começava a correr e nunca mais parava. Assim... Das duas, uma. E aí eu resolvi. Falei assim... Tem que ter... É nessas horas que você fala assim... Vamos pegar o resto de dignidade que tem aqui para enfrentar. Não tem como. Era a minha família. Era a minha memória. E aí a primeira coisa que eu fiz como deputado. Com três dias de deputado. Apresentei o pedido de CPI das milícias. Isso foi um auê na Assembleia Legislativa. Porque cheio de milicianos na Assembleia. Os caras olharam aquilo. Eu era o deputado menos votado. O único de oposição. Apresentando o pedido de CPI das milícias. O cara falou. Esse garoto é louco. Tem que amarrar o caminho de força nele e interditar. Então... Meio que me trataram como um negócio estranho. Um ano e meio depois... É óbvio que a Assembleia Legislativa não sei o que votou. É como se não tivesse apresentado a CPI. Não deram o melhor. Ela morra. Um ano e meio depois a milícia tortura. De forma muito cruel. Um grupo de jornalistas. Que fazia uma investigação sobre milícia. Numa favela da zona oeste do Rio de Janeiro. E aí a imprensa descobriu a tortura. Os não foram mortos. Me procura e fala assim... É verdade que tem um pedido seu de CPI. Trancado há mais de um ano na casa para investigar a milícia. Eu falei... Vocês agora se interessaram? Porque agora eu fui jornalista torturado. Quando eu era meu irmão. Quando eu era morador de favela. Periferia. Isso não foi assunto nenhum. Tirando alguns nobres jornalistas. Vera Araújo. E alguns outros repórteres do Rio de Janeiro. Poucos se importavam com isso. E aí... A gente consegue aprovar a CPI das milícias. Por causa da situação da imprensa. E eu viro presidente da CPI. Porque o pedido de CPI era meu. E aí muda a minha vida. E muda tudo. Como é que a vida é. E muda tudo. E aí a Assembleia Legislativa muito pressionada. A imprensa inteira. A sociedade. Eu também mobilizei a sociedade civil. E aí a gente fez um trabalho. Aí eu começo a ficar muito conhecido. Nacionalmente. Vem o filme do Zé Padilha. O Trota de Elite 2. Que conta um pouco. É uma obra de ficção. Mas conta um pouco a história dessa CPI. Eu costumo dizer que se alguém achou aquilo ali. Bárbara. A realidade era muito pior. O Zé aliviou um pouco. Porque também se colocasse tudo. Acho que ninguém assistia o filme. Então. Porque é muito mais violento do que a gente pode imaginar. Mas é uma máfia. É uma relação de crime, polícia e política. E na CPI. A gente mostrou toda a estrutura territorial. Toda a estrutura política. Todos os vínculos partidários. Como é que funcionava. De onde vinha dinheiro. Quem era. Quem era. Você tem uma ideia. Durante a CPI. Foram presos 240 líderes de milícia. Durante a CPI. Deputados sendo algemados. Presos. Vereadores algemados. Durante e em decorrência? Durante e em decorrência? Em decorrência. Em decorrência da CPI. Aí você também pode imaginar o que aconteceu com a minha vida. Porque aí o que a gente fez. Eu montei um grupo de promotores. Um grupo de policial civil. A gente botou uma sala de escuta telefônica. Com um disco direto de milícia. Onde os moradores ligavam de graça. E denunciavam. Onde tinha milícia. O que estava acontecendo. E a sociedade ajudou muito. A gente descobriu tudo que estava acontecendo. Pela de descarga. A gente fez um baio. Foi uma CPI. Eu fiquei oito meses trabalhando nessa CPI. Quase que fiz só isso. Mas foi um baita trabalho. O relatório da CPI das milícias. Tem 58 propostas. É uma cacetada na milícia. Muito forte. Os líderes foram todos. Quando chegou um ano depois da CPI. O número de presos. Já era de 560 líderes de milícia. Presos. E tem gente presa até hoje. Naquela época. Gente presa até hoje. E eu estou falando das cabeças das milícias. Então, óbvio. Que isso a gente descobriu muita coisa. A relação polícia. Milícia tem uma estrutura de máfia. Eles dominam o território. E tem uma atividade econômica ampla. Dentro do território. E é o único grupo criminoso. Que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Como a milícia é movida por agentes públicos da área de segurança. E tem deputados. Tem braço político. Eles têm projeto de poder. Então, eles são donos de centros sociais. Tem uma máquina de fazer dinheiro. Que vai controle de gás. Internet. Taxação. Factory. Eles têm de tudo que você pode imaginar. É uma grande estrutura mafiosa. E projeto de poder. Eles elegem gente. E aí nasce muito do que a gente tem hoje na presidência da república. Por isso que é grave. Marcelo. Veja só. A julgar aí pelas evidências. Obviamente que isso. Se o Bolsonaro deixar. Isso vai vir à tona. E a justiça vai se encarregar. Mas as evidências são muito eloquentes. Sim. Você tem um gabinete. Em que parte do salário. É capturado pelo deputado. Filho do Bolsonaro. Então ele tem uma captura. Sim. Traduzindo isso para o direito penal. Peculato. Né? E tem a figura do Queiroz. Tem a figura do Queiroz. Que é muito importante. Pois é. Então quer dizer. A gente está falando aqui de. De rachadinha. Que é um nome bonitinho. Com crime previsto no código penal. Com o final. Ele desviava recursos dos seus colaboradores. Nomeava. Pagava com dinheiro público. E desviava uma parte. Aí lavava de várias maneiras. As reportagens que eu li. Dão conta de duas. Pelo menos. Três aliás. A loja de chocolate. Por onde passava uma parte do dinheiro. A produção de habitações irregulares. Compras de imóveis. Compras de imóveis. Em área de milícia. E a compra subfaturada de imóveis de luxo. Porque os bolsonaros. Eles têm mais ou menos entre eles ali. Mais de 20 imóveis. Alguns de alto luxo. De 4, 5 milhões de reais. Então o patrimônio imobiliário. A Folha apurou tudo isso. E percebeu que eles compravam imóveis subfaturados. Então o imóvel valia 1 milhão. Ele comprava por 500 mil. Os outros 500 mil. Evidentemente era o dinheiro desviado do gabinete. Então, obviamente que isso também tinha relação com milícia. Eles também homenageavam milicianos na Assembleia. Eu ouvi você dizendo numa live outro dia. Da medalha Tiradentes, se eu não estou enganado. Que é a maior comenda da Assembleia. Que o filho do Bolsonaro deu para aquele Adriano. O Adriano que foi foragido e depois... Tem um detalhe, Fernando. O Adriano, que foi um matador, um dos chefes de um grupo de matadores. Trabalhou para a máfia de Caça-Níquez. Que é uma máfia muito poderosa aqui no Rio de Janeiro. O Adriano trabalhou para a máfia de Caça-Níquez. Assim como o Lessa, acusado de ter matado a Mariela. Também trabalhou para a mesma máfia. O Adriano serviu junto com o Queiroz. O Adriano é do mesmo batalhão do Queiroz. Estou falando do 18º batalhão. Eles respondem a homicídios juntos. No mesmo homicídio. Eles respondem juntos a um homicídio. Então, essa é a relação. Esse é o Queiroz. Que era o abraço de confiança do Jair e do Flávio. Que organiza as rachadinhas. Percebam o tamanho do problema que você tem. É o Queiroz que leva o Adriano para a proximidade da família. E o Flávio Bolsonaro entrega uma medalha Tiradentes para o Adriano. Na cadeia. O Adriano estava preso por homicídio. Ele entrega a medalha na cadeia. A família do Adriano estava nomeada como laranja no gabinete do Flávio. Olha a quantidade de coisas que envolvem a família Bolsonaro, milícia, máfia. É um negócio muito grave. Muito grave. E isso tem a ver com a estrutura de poder do Bolsonaro hoje. Eu costumo dizer, Fernando, que tem quatro bases fundamentais para a gente entender o poder do Bolsonaro. Por que ele está dizendo que é fascista? Uma delas é a relação com milícia. Domínio autoritário de poder e dificulação com crime. A segunda é a relação com a polícia militar. O Bolsonaro tenta quebrar o monopólio da força e fazer com que a polícia militar seja uma tropa do presidente. Olha o que aconteceu lá no Ceará. A outra é o generalato em postos-chaves da República, inclusive do gabinete civil. E, por fim, inúmeros projetos de liberação de arma e de descontrole de munição. Porque ele quer armar uma sociedade ao mesmo tempo que ele incentiva milícias políticas que estarão armadas pelas leis do Bolsonaro. Meio que um processo como a Bolívia. Então, se você prestar atenção na estrutura de poder do Bolsonaro, é a estrutura de um poder militar e de um poder fascista. Ao mesmo tempo que na ideologia, na superestrutura da descomunicação, vinculação com lideranças evangélicas, um ataque muito sistemático, estratégico à imprensa. Por quê? Para o Bolsonaro é importante dizer, não tem fato jornalístico. Não tem verdade. A verdade a gente disputa nas redes sociais. Então, não tem nenhum compromisso com a democracia, o governo Bolsonaro. É muito grave o que a gente está enfrentando. Por isso que eu acho que a gente tem que ter atitudes que superem as nossas diferenças e marquem um projeto. Nós temos que ter um projeto. Qual é o nosso projeto? É baseado no SUS, na Constituição de 88? É baseado na educação pública de qualidade? É baseado na questão do enfrentamento ao aquecimento global? Qual é o nosso projeto? Porque se nós temos um projeto, qualquer diferença nossa entre eu, você, Ciro, Dino, Lula, Manoela, seja quem for, Boulos, qualquer diferença que possa existir entre a gente, a gente resolve dentro de um projeto. Mas tem um projeto para derrotar Bolsonaro. É isso que a gente não pode deixar de ter. Agora, Marcelo, você vê que nós estamos num país em que você consegue levar um ex-presidente da República, um general para depor, e não consegue levar o Queiroz para depor. Queiroz até hoje não foi depor. Você tem todo mundo com a vida revirada. Nossas vidas foram inteiramente reviradas. Nada contra. Quem está na vida pública pode ter a vida revirada. Mas se for o Flávio Bolsonaro, você não consegue quebrar esse jeito de uma conta bancária. O Aras, eu fico pensando, Ficam acenando que ele pode ser indicado ao Supremo. E aí fica esse tipo de conversa na imprensa. Como é que uma pessoa dessas vai ter independência para arquivar ou não inquéritos importantes sobre eventuais crimes cometidos pelo presidente da República? Inclusive crimes comuns. Você tem já um rol de crimes de responsabilidade que independem, inclusive, de interpretação da Constituição, porque são textuais. Por exemplo, você inibiu o livre exercício dos poderes, judiciário e legislativo, é crime de responsabilidade previsto na Constituição. O Bolsonaro faz isso todo domingo. E ocupa o noticiário com isso. Então, a minha impressão é que não é só uma questão miliciana. Isso é muito dramático, porque envolve a integridade física das pessoas em um suposto ambiente democrático, mas tem a ver com o aparato estatal que parece que está cedendo a esse tipo de ambiente. Você que viu uma ser milícia, olhando para as outras instituições, você sente a corrosão ou você acha que nós estamos exagerando, as pessoas estão exagerando em torno disso? Pelo contrário. Vou te contar uma história. Em 2009, eu fui chamado pela Anistia Internacional para conversar com alguns, em alguns países, sobre a CPI das milícias. Eu já fiz em 2008, eles me pediram para, em 2009, eu levar o relatório para cobrar do Brasil que cumprisse aquelas resoluções. Você sabe que eu fui apresentar na Alemanha, foi uma dificuldade, porque ninguém da Alemanha entendia como é que podia existir milícia, né? Como é que o setor da polícia domina a distribuição de gás e van. Eu não entendi nem a van, quanto mais o crime, eu organizava a van. E aí eu cheguei a ir na Itália. Quando eu fui falar na Itália, todo mundo sabia, todo mundo entendia perfeitamente o que que era. Ah, não, claro, já sabemos o que que é, já sabemos... E aí eu fui conversar com algumas pessoas que enfrentaram a máfia italiana naquela época, na época aus das máfias italianas. E lá em 2009, eles chegaram para mim e falaram o seguinte, olha, não tenha dúvida, eles vão matar um juiz no Brasil. Em 2009, eles falaram isso para mim, eles vão matar um juiz. Eles vão eleger gente e não se surpreendam se eles conseguirem eleger um presidente. Eu, obviamente, olhei aquilo e falei assim, típico italiano, exagerado pra cacete. Mataram o Patrícia Scioli e elegeram o Bolsonaro. Foi a milícia só que elegeu o Bolsonaro? Não. Não é verdade. Se a gente disser isso, a gente está mentindo. Não é verdade que foi só a milícia que elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro se alimenta, sem dúvida alguma, é de uma crise da democracia, da representatividade muito profunda e que nós não conseguimos ali responder. O Bolsonaro, mesmo tendo sido representante do esgoto da política durante 28 anos, do que havia de pior como prática política, das rachadinhas, de envolvimento com milícia, de nomear todos os seus filhos, enfim, de ter apoiado governos corruptos, de ter feito parte do mesmo partido, Paulo Maluf. O Bolsonaro sempre conviveu com o que havia de pior na política. Mas ele consegue construir uma candidatura dizendo, sou um capitão, falo em segurança pública e a esquerda falhou ao não falar com profundidade sobre segurança pública e eu estou fora da política. É por isso, Fernando, que o Bolsonaro provoca sistemáticas crises sobre o próprio governo. Porque ele não pode, ele não pode apresentar governo. Porque ele não foi eleito para governar, ele foi eleito para destruir. Ele é um projeto fascista. Então, ele cria a própria crise e muitas vezes nós ficamos a reboque da crise que ele provoca. Porque a gente não está... Porque como nós não temos um projeto nosso, consolidado, que unifica o campo democrático para debater esse projeto, a gente fica a reboque das crises que ele provoca. E vou te dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo. O cara consegue demitir o secretário, o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia. Estou falando do Mandetta. Estou falando desse outro, esse outro foi demitido antes de ser admitido. Mas o Mandetta é mandado embora no meio de uma pandemia. Como é que o Bolsonaro vence esse debate? No dia seguinte, ele abre uma guerra com o Rodrigo Maia. E ele supera o debate com o Mandetta, brigando com o Rodrigo Maia. Ele arregimenta toda a sua tropa miliciana política e diz o seguinte, as instituições não me deixam governar, eu sou um mito, eu sou diferente, eu não faço troca-troca. E está ele sentando lá de tribunos cargos. Ora, então, na verdade, é um projeto fascista que nós só vamos derrotar se nós tivermos um outro projeto. Milícia é máfia. Bolsonaro é fruto de uma organização mafiosa. É dali que ele vem. Dali que vêm seus filhos. É esse envolvimento. É por isso que ele não resiste a essa investigação. Por isso que tem que interferir na Polícia Federal. Por isso que é tão grande. Por isso que ele transforma a vaga no STF numa grande casa de câmbio. Onde vai flutuando ali o valor e o que ele vai querer fazer. Porque ele sabe que ele não resiste a uma investigação. Se a família Bolsonaro foi investigada, ele é preso. Então, ele precisa comprometer as instituições para governar desse jeito. É isso que a gente tem que entender que está acontecendo. Bom, você está vendo um duplo movimento em Brasília, né? Ele está pegando a linha dura do Exército. A linha dura que não tem compromisso com a democracia. Eu até comentei no sábado, na minha coluna da Folha, um artigo do Mourão, que é uma aberração jurídica. O artigo do Estadão, né? É, uma aberração jurídica. E eu comentei na Folha de Sábado esse artigo do Mourão. E ele está se cercando dos generais que não têm nenhum compromisso com soberania popular. Esse tipo de gente é perigosa. Porque, para eles, soberania é quem manda no pedaço. Exatamente. e não a relação com o mundo externo não conta. Então, podemos ter um presidente que é um verdadeiro capacho do presidente americano. Não tem problema nenhum. E, internamente, o que conta é o patrimônio. O povo está fora da equação. Então, falou em soberania popular, falou em anarquia. Falou em soberania popular, falou em bolchevismo. É qualquer coisa menos o que está na Constituição, que é de onde deveria emanar o poder. Então, você tem um... Do outro lado, isso no poder executivo. No poder legislativo, você começa a ter uma cooptação do centrão. E é uma coisa curiosa, porque é alguém que não tem projeto, como você falou, ele não tem projeto, ele não foi eleito para governar, com uma base que tampouco tem projeto. Porque uma das características do centrão é que eles nunca apresentaram um candidato a presidente porque eles nunca tiveram um projeto para o país. Eu não estou dizendo que um partido é obrigado a apresentar candidato a presidente, mas a característica comum a esses partidos é que eles efetivamente nunca se sentiram seguros para apresentar um projeto para o país. então você tem um presidente que não tem projeto com uma base que não tem projeto é inédito. O que nós podemos esperar? Como é que isso se mantém? Como é que o país atravessa? Porque mesmo uma ditadura, você fala, bom, uma ditadura, então vamos romper com a democracia. Bom, mas do que nós estamos falando? De que projeto nós estamos falando? Então a impressão que dá é que você está tendo um processo de anomia no país, as coisas estão esfarelando na mão, você não tem nenhuma solidez onde você está pisando. Você não imagina que isso possa enveredar por uma situação perigosa, inclusive, que pode dar ensejo a uma aventura, a uma coisa disforme. Porque quando eu falo uma aventura, eu estou indo além de uma ditadura, estou falando de uma coisa disforme, uma coisa que só tem a cara da violência, não tem mais nada além da cara da violência. Você sabe, Fernando, que teve uma vez que eu estava numa campanha, eu não vou me recordar qual foi o ano, mas eu estava numa campanha para deputado e eu fui para uma praça na Zona Norte e encontrei o Jair Bolsonaro e o Flávio fazendo campanha. um azar imenso, tanto lugar no Rio de Janeiro eu não fui parar na mesma praça que os dois. Mas, enfim, fazer o quê? Mas, enfim, mas eu não me retirei, fiquei na praça fazendo campanha. Os dois, o Jair e o Flávio estavam com uma camisa, eu nunca esqueci disso, a camisa era o retrato do Médici, do Garrasta Azul Médici, e com uma frase assim, eu era feliz e sabia. Na camisa dos dois, na praça, na Zona Norte do Rio, fazendo campanha para deputado. Então, assim, o Bolsonaro nunca enganou ninguém. Ele é isso. Só que tem um detalhe, quem votou no Bolsonaro é isso? Todo mundo que votou no Bolsonaro é isso? Eu não acredito nisso, não acho que seja isso. Bolsonaro hoje tem 43% de rejeição, mas ele tem 30% de aprovação de ótimo e bom, o que é muito alto. Nós temos que falar, não adianta a gente falar só sobre os 43. Nós temos que entender os 30. Até porque ele não tem 30 de um lado e nós temos 70 do outro. Não é esse o quadro. Se fosse, estamos resolvidos. 7x3, não é um 7x1, mas 7x3 está bom também. Mas não é. Na verdade, qual é o grande problema que eu estou vendo que ele dialoga com a sua inquietação? O Bolsonaro tem 30% hoje de quem acha ótimo e bom com tudo que ele está fazendo. Talvez o Bolsonaro tenha de 10% a 15% de fanáticos. De fanáticos. Não estou falando de eleitores. Qual é o grande risco que a gente corre? Em breve, o Bolsonaro conseguir ter 30% de fanáticos. Esse é o risco que a gente corre. E ele, o projeto dele é esse. O projeto dele é transformar os 30% de bom e ótimo naqueles 10%. Ser tudo fanático. Ser tudo capaz de dizer que tem que fechar o Congresso, que tem que fechar o Supremo, que tem que se armar e ir para a rua matar comunista e perseguir adversário. Tomar cloroquina sem prescrição médica. E tudo quando é jornalista que é comunista, que tem que fechar os jornais, que é o que ele fala. Ele manda a jornalista calar a boca numa coletiva. Ele fez isso. No pleno isolamento, ele vai estar fazendo aí, sistemáticas, as manifestações contra o isolamento. Enfim, desafia a saúde. Então, o meu receio, e acho que esse problema maior que nós podemos viver é se nós tivermos 30% da população agindo e pensando como ele, e não só votando nele. Esse é o desafio que a gente vai colocar. E aí pode nos levar a uma realidade física das ruas que nós não temos ideia do que é. Nós já poderíamos estar vivendo algo muito grave. Talvez a pandemia esteja evitando algo muito grave. Não é querer olhar um lado positivo da pandemia que não tem, evidente. Mas, um ato hoje de rua enfrentando outro ato de rua, nós vimos, nós vimos em Porto Alegre a violência da militância, não vou nem chamar de militância, mas da covardia daqueles bolsonaristas contra uma mulher. Contra uma jornalista, contra enfermeira. Contra os enfermeiros, contra os assistentes sociais, nós estamos vendo essa violência física. E aí é algo que pode se aproximar do que a gente viu na Bolívia. Não foi um golpe feito pelo Exército, não foi um golpe feito pelas forças armadas, nem policiais, mas foi um golpe feito por milícias políticas violentas, onde as forças armadas e as forças policiais não se meteram. Abriram mão do monopólio da força, que também é um projeto que eu já sei que aqui. Então, a gente está diante de algo que nós não temos o domínio, o controle e nem a experiência. Nós não vivemos isso para saber o que é. Nós vivemos um golpe, nós vivemos uma ditadura, é outra coisa. Nós temos agora um governo eleito, independente de como foi eleito, mas ele eleito com um projeto fascista em curso. A gente tem que ter essa responsabilidade de saber, de identificar quem é esse inimigo e o que ele é capaz. Marcelo, eu quero me veredar um pouquinho para outra área, também delicada, que exige muita reflexão crítica, inclusive da nossa parte, que é a questão religiosa, que também no Rio tem uma importância decisiva. eu falo, até com uma certa surpresa, que eu vou te dizer uma coisa, eu não falo muito disso, mas eu sou neto de padre ortodoxo. O meu avô era padre cristão da igreja ortodoxa, porque no Líbano os padres cristãos não se submetem ao celibato romano, eles prestam contas aos patriarcas. então os padres formam família e era o caso do meu avô. Meu avô era padre e teve dez filhos, sete sobreviveram, se tornaram adultos e constituíram família. E meu avô, na verdade, viveu numa situação de muito conflito religioso. Você sabe que o Oriente Médio não é brincadeira. Ali tem sempre alguém com fósforo na mão, querendo tacar na gasolina. E ele ganhou um prestígio muito grande porque ele sabia lidar com a diferença. Então era uma pessoa de alta respeitabilidade porque ele respeitava os drusos, os muçulmanos, respeitava os cristãos maronitas, que não eram ortodoxos. E ele ganhou uma respeitabilidade muito grande por isso. E eu aprendi com o meu pai que a gente tem que respeitar as crenças, tem que respeitar a fé das pessoas, que a religião é um assunto privado, que a relação da pessoa com a transcendência, que ela tem mil maneiras de expressar a bondade que tem dentro dela. E são doutrinas todas muito bonitas e que a gente tem que saber conviver com isso. de repente você vê um cara que prega o ódio ter apoio, inclusive de autoridades eclesiásticas. O que que se passa? Como é que pode? Do que que nós estamos falando? Uma pessoa que nega a vida, uma pessoa que nega a liberdade, uma pessoa que nega o respeito, uma pessoa que nega a dignidade da pessoa humana, uma pessoa que promove intolerância. O que que está em jogo? Você consegue compreender o que que, qual a liga que deu? Claro. Esse, pra mim, é o grande desafio que esse campo nosso progressista tem pela frente. Nós, eu lembro bem das origens lá do PT, nós tínhamos três setores muito importantes na formação do PT, que é um período de redemocratação. Aí, isso é interessante, né, Haddad? A origem do PT tem a ver com a luta pela democracia. O PT surge no sentido maior na luta pela democracia. Está aí uma enorme responsabilidade que o PT tem hoje na luta pela democracia. De novo, o PT sendo, de novo, muito importante nesse momento de luta pela democracia. Bom, o que que acontece? quais são os três pontos? As universidades, o pensamento intelectual, que foi muito importante para o PT naquele momento, o movimento operário, o movimento sindical e o setor religioso progressista, que a gente chamava de teologia da libertação, né? Essas três coisas estão muito mudadas hoje em dia. E o setor religioso, nós vimos um avanço muito grande de um setor mais conservador. A fé do povo, a gente tem que respeitar demais da conta, porque essa fé, ela é básica, ela é decisiva, na sobrevivência de muitos brasileiros. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro moram em favelas. As religiões têm um papel nas favelas desses ímpios. Se não fossem as religiões, seria muito difícil, muito mais difícil a vida nas favelas. Eu tenho circulado, eu falei isso uma vez, eu tenho circulado muito, estava, né? Antes da pandemia, circulando muito e conversando com pastores evangélicos das favelas. Fiz uma reunião com 18 pastores evangélicos da cidade de Deus. Você ouvir aquelas pessoas é uma narrativa sobre o Rio de Janeiro extraordinária. São pessoas honestas, íntegras, que conhecem aquela comunidade, que lutam pela vida daquelas pessoas. Isso é um povo, isso é uma coisa, isso é uma realidade religiosa que a gente tem que mergulhar. É o tal trabalho de base, que a gente tanto fala entre nós, tanto nos alertamos sobre isso. mergulhar nesse universo do cotidiano e da importância das religiões na vida das pessoas mais humildes. Isso é um universo que eu acho que a gente navega pouco, que a gente escuta pouco. Mas tem um outro universo que é dos negócios, dos grandes mercadores da fé. Nós não podemos achar que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Esses grandes mercadores da fé, eles estão na vida política e eles estão do lado do Bolsonaro. Esses grandes mercadores da fé, eles fazem qualquer coisa em nome dos seus negócios e qualquer coisa usando a fé. E isso é muito perigoso, porque eles são instrumentos decisivos para fazer com que Bolsonaro sustente as suas mentiras. Ele faz Bolsonaro chegar, esses grupos fazem Bolsonaro chegar na casa das pessoas e chegar através de uma mensagem de fé. Isso a gente vai precisar enfrentar. Agora, a gente só enfrenta se a gente tiver respeito pela religiosidade do povo e capacidade de dialogar com lideranças populares, com lideranças religiosas que não sejam esses grandes mercadores, porque elas existem. Mas nós temos que conseguir dar voz, dar vez, dar espaço e saber ouvi-los. Porque se a gente sair achando que a religião não pode ser misturada com a política, isso é uma bobagem. Ela sempre foi. Agora, qual é o projeto que a gente apresenta com quem a gente está dialogando desse setor religioso que não é um mercador como tantos esses que estão do lado do Bolsonaro? Entendi. E isso não tem nada a ver com o Estado laico, porque o Estado laico tem que ser laico mesmo porque ele abraça todas as religiões, mas cada religião tem o seu espaço na vida social do país para defender os seus valores. Exatamente. O Estado se mantendo de certa maneira numa abstração em relação à particularidade de cada religião. eu queria para... Estamos já no capítulo final da nossa entrevista e estou com vontade de te convidar para uma próxima porque é o assunto... A hora que você quiser, é o maior prazer. Vai ser muito bom. Mas eu queria te perguntar um pouco da polícia. Porque, eu vou te falar, como prefeito de São Paulo, eu tive que me relacionar com a polícia. E eu tive uma excelente impressão dos profissionais com quem eu dialoguei. sabe? Eu tinha uma relação institucional com a polícia militar aqui de São Paulo. É óbvio que tinha um ou outro que eu via que que estava fora do prumo, sabe? Uma pessoa mais desequilibrada, mais truculenta, mas longe de ser a regra, era a exceção da exceção. Os profissionais com quem eu dialoguei como prefeito eram policiais militares de primeira categoria, bom nível de diálogo, inclusive boa formação, que é sempre criticada. Esses com quem eu dialoguei eram bem informados. Obviamente que eu tratava com patentes de média e alta, né? Mas na relação também com quem estava ali no chão de fábrica, a relação sempre muito boa. Às vezes parava uma viatura para me cumprimentar, para perguntar, e trocava uma ideia. Qual que é a tua visão sobre essa questão da polícia militar, da polícia civil? O que que nós, do ponto de vista de segurança pública, eu sempre digo que a Constituição de 88 tem duas grandes lacunas. O que foi, não, o sistema político partidário, ela não organizou o sistema político partidário, muito do que a gente viveu, essas crises todas, a própria Lava Jato é uma consequência dessa lacuna, ela não organizou o sistema político partidário do ponto de vista das alianças, do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista, de vários pontos de vista. Deixou tudo em aberto. Resultado, cada um fez o que quis e teve gente que fez o que não devia. Muito bem, a outra lacuna é o capítulo de segurança. É isso. que praticamente é um artigo da Constituição que fala da segurança pública. Ao contrário de educação, saúde, seguridade, esporte, cultura, você tem lá todo o princípio, diretrizes, segurança pública é lacônica a Constituição. E você vê que são dois grandes problemas. Você vê, de 88 para cá, o que que deu problema? Esses dois problemas. Os maiores problemas nossos, segurança e política. Então, houve uma grande negação da política, por um lado. E também uma certa negação da segurança pública. Por quê? Porque a pessoa quer segurança, não importa se pública. Como o Estado não está provendo esse direito, ele quer se virar de outro jeito. Então, se tiver que comprar uma arma, ele puder, porque é caro, ele vai comprar. Se tiver que contratar milícia, ele vai contratar. Ele quer segurança. porque da pública ele já desistiu. Então, eu queria que você falasse um pouco de segurança pública. O que que você, na condição de prefeito, de governador, de deputado, de presidente da República, o que que você pensaria para a segurança pública brasileira? Eu concordo integralmente contigo. Eu acho que esse é o desafio maior. E talvez more aí um dos maiores erros da nossa esquerda, né? A esquerda sempre olhou para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a luta pela terra, com um carinho muito grande e nunca olhou para a segurança. Eu entendo. Porque é estranho, né? Você vai ficar falando de polícia, vai ficar falando de presídio. Não é um negócio encantador, né? Como é para falar de... Você não está falando de sonho, né? Você está falando de pesadelo, né? Então, na educação, você fala de sonho. Segurança pública, você fala de pesadelo, você fala de problema. Mas aí nós cometemos um erro. Nós deixamos a direita elaborar sobre segurança pública. Nós deixamos a direita ter o monopólio da fala sobre segurança pública. E a direita dialogou com um sentimento muito forte da humanidade, que é o sentimento do medo. A segurança pública dialoga com o medo. E em vários momentos da nossa história, o medo vence a esperança. Nem sempre a esperança vence o medo. O medo vence a esperança muito mais do que a esperança vence o medo ao longo da nossa história. Nós temos um passado escravocrata. Durante a nossa república, a gente não se livrou da lógica do troco, da lógica do castigo físico, da lógica do justiçamento, da lógica da vingança no lugar da justiça. Isso é muito forte na cultura do povo brasileiro. É só você ver o que acontece com qualquer garoto que furta um telefone num centro urbano. A reação popular, qual é? Do castigo físico, do linchamento. Ou não é? Isso é muito forte numa cultura de um país que teve escravidão. Então, quando o quadro é esse, você tem que ter política pública, você tem que ter Estado, você tem que ter monopólio da força e você tem que ter um projeto de segurança que já logue com um aspecto da segurança mais amplo. nós temos uma estrutura de polícia hoje ainda militarizada. E hoje você não consegue nem discutir a desmilitarização da polícia porque a interpretação é que você vai colocar a polícia sem arma. Mas você tem uma formação do policial completamente deficitária, você tem um controle da polícia inexistente, as ouvidorias externas elas inexistem pelo Brasil afora, você tem uma gestão estadual das polícias sem nenhum diálogo com qualquer questão nacional, você tem uma crise no sistema penitenciário das mais agudas e nós da esquerda temos muita dificuldade de pensar o sistema penitenciário, nem mesmo na pandemia a gente consegue pensar o sistema penitenciário. Agora, é um desafio que eu acho que é central para a gente. Não vai haver um projeto de democracia sem que a gente diga o seguinte, o que torna a sociedade mais segura. A reformulação da polícia é decisiva. Nós temos que ter uma polícia de ciclo único de formação completa. Nós temos propostas sobre isso. Nós temos que conseguir falar dessa proposta, você falou dessa proposta quando foi candidato a presidente, você conseguiu dar voz a isso. E a gente tem a melhor proposta sobre a nossa proposta sobre ciclo completo, sobre formação única da polícia, sobre valorização dos serviços de inteligência. Qual é a nossa proposta sobre segurança pública? Ela é uma proposta muito melhor para o policial e ela é uma proposta muito melhor para o conjunto da sociedade. Porque tanto na segurança pública como na saúde, na educação, no crise ambiental, a desigualdade mata. Assim como na pandemia, quem vai morrer mais é pobre. Na segurança pública, os números do mapa da segurança são muito impressionantes. Nós temos uma taxa de homicídios que ultrapassa 30 por 100 mil habitantes. agora vai baixar por causa da pandemia, mas até anterior estava em um crescente de mais de 60 mil homicídios a ano. E se você olhar quem está morrendo são jovens, negros, pobres, moradores de periferia e de favela. Este modelo de segurança que nós herdamos da falta de debate da Constituição de 88, ele é um modelo de segurança calcado na desigualdade social e na desigualdade territorial, que naturaliza a violência sobre os pobres e que ainda faz o Estado ser muito casa grande. Então a gente precisa mudar isso, mudar completamente para um novo modelo de polícia, uma nova formação de polícia e uma outra relação de Estado e sociedade através da segurança pública. Agora, a proposta a gente tem. Melhorou muito a visão da esquerda do campo progressista sobre segurança. A gente tem que conseguir falar com o povo sobre isso, porque aí é dialogar com o medo. E o medo sempre se agarra no que é mais imediato. Bolsonaro se elegeu também por isso. Bom, Marcelo Freixo, eu queria te agradecer muito essa oportunidade, dizer que eu sou teu companheiro, cerro fileiras com você na luta contra o fascismo. Eu tenho verdadeira... Alô? Acho que... eu tenho verdadeira... verdadeiro horror da falta de liberdade. Para mim, liberdade é parte da essência humana. A gente se desumaniza sem liberdade. Então, a luta pela liberdade é a luta mais importante de qualquer pessoa. A gente respira liberdade. Então, você conte comigo para o que você quiser aí no Rio de Janeiro. Você saiba aqui que você tem um companheiro que, independentemente do partido, comunga com você os mesmos valores e te admira muito. E eu tive esse privilégio hoje de conversar com o Marcelo Freixo aqui no painel Haddad e já estive conversando com outros companheiros do PSOL, mas nunca com o Marcelo a primeira vez. E muita satisfação. Toda segunda-feira um convidado novo na UOL TV, nas redes sociais. Mais uma vez, Marcelo, conte comigo, conte conosco. Estamos na luta e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Fernando. É um prazer imenso. Sabe como eu gosto de você, como a gente é amigo na vida pessoal. Dá um beijo na Estela, um beijo na sua família. Obrigado pelo convite. É um prazer. Passou muito rápido, mas a hora que você quiser que a gente volta conversa mais porque a luta vai ser grande. A gente não está numa corrida de 100 metros, é maratona, então a gente vai ter muita coisa para fazer. Um abraço para a Antônia, um abraço em casa. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom. Valeu.